Música Fala Libra, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, já ativa aí as notificações, ajuda demais o canal a crescer. E essa leitura é para o mês de maio, é uma leitura de previsão, obviamente que não vai ressoar com todos dentro do mesmo tempo. Então salva esse vídeo para você estar assistindo lá na frente, deixe o seu like, a sua forma de agradecimento aqui no canal também. Certo? Lembrando que a partir de agora não teremos calendário fixo, né? Quanto mais vocês interagirem nos vídeos, eles serão os primeiros vídeos a serem postados. Então, hoje a gente tem Sagitário, Libra e... Deixa eu dar uma olhada, Sagitário, Libra e Capricórnio, que foram os três... Capricórnio não. Sagitário, Ares e Libra. Isso, Sagitário, Ares e Libra. Que foram os vídeos com mais visualizações, certo? E daí vai decrescendo. Então, taca o dedo no like, visualiza, assiste até o final e vambora para poder ajudar o canal a crescer. Porque a gente precisa dar oportunidade para todo mundo e eu estou fazendo isso justamente por causa da leitura de leão. Porque os leoninos estão bem fraquinhos aqui no canal, então estou aí ajudando. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vou estar abrindo com o... Baralho Cigano. Vamos ver o que a gente tem. Baralho Cigano para Libra. O que Libra precisa ouvir neste momento? O coração. Eita, meu Deus. Vamos falar de romance. Libra. Ih, Libra. O buquê. A lua. Libra. Libra do céu. Libra. Eu tenho... Eu já sinto aqui uma energia de vocês recebendo em maio alguma novidade que vai deixar vocês muito, muito, muito felizes, tá? A cegonha. Eita, ô chicote a chave. Ô misericórdia, tá? Pode ser... Pode ser... Essa novidade, ela pode vir de uma pessoa, claro, mas pode ser fruto de uma dedicação aqui. Fruto de uma dedicação. Na área profissional, por exemplo. Mas aqui, aqui me saiu muito forte. Ou de vocês recebendo uma proposta de alguém a nível de romance. Ou de alguma outra coisa aí a nível profissional. Vamos entender. Mais uma, por favor. Libra. Eu acho que na leitura passada de vocês falam bastante sobre isso. Ou navio. Libra. Tem uma proposta aqui. Que vai tirar vocês... Que vocês vão sair de algum local. Ou de uma fase em que ficava só no imaginário das coisas acontecerem. Ah, eu queria tanto aquela pessoa. Eu queria tanto manifestar aquilo com aquela pessoa. Eu queria tanto um trabalho. Eu queria tanto... Vai sair dessa esfera e tem movimento aqui. Em maio. Tem. Tem movimento aqui. Então, assim. Se você enviou um currículo. Se você... É... Não sei. Tá? Eu falo de enviar currículo. Mas um projeto que você tenha alguma coisa muito específica. Ela vai andar. A parte de maio. A montanha. O urso. A raposa. A carta. Agora. Para outros também. Eu vejo. Vocês numa nova fase emocional. Espiritual. Querendo coisas novas. Se conectando com a pessoa. Enfim. Tá? E como a gente está com o currículo retrógrado. A tendência de uma situação retornar. Vamos entender melhor. Aqui. Vamos ver aqui com o desconhecido. O que mais? Libra. 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 O que mais que a gente está falando, então? Para vocês. Para quem tem sol. Lua, Vênus, Ascendente. E Júpiter. No segundo de Libra. Oh, meu Deus. Eu sempre lavo o sujo com a minha máquina de lavar. Porque ela faz uma barulheira. Vamos ver aqui. Libra. O que mais? Libra. Maio. Libra. As de Copas. As de Copas é uma carta que fala de um novo começo emocional. E a gente tem um coração aqui. O mundo. Cavaleiro de Copas. Rainha de Espadas. Quatro de Copas. Estou falando. Para alguns tem uma tentativa de reconciliação. Tem. Não é para todo mundo, claro. Mas tem aqui. O que mais? O foco não é esse, tá? Eita. Dois de Espadas. Mais uma. Por que esse dois de Espadas está aqui? Eu não sei se alguns vão ficar entre a cruz e a espada. Num aspecto. Em maio. Num aspecto assim. Ah, será que eu sigo com essa pessoa? Ou foco no meu profissional? Será que eu fico solteiro? Ou fico com alguém específico que vocês têm afinidade? Será que estou solteiro? Solteira. Será que eu volto para essa pessoa que está querendo? Querendo retornar para a minha energia? Quando os cachorros latem... Espera aí, gente. Eu levo muito em consideração porque parece que já respondeu a pergunta que eu tinha... As perguntas que eu tinha feito aqui, né? Porque se a gente estiver falando de uma reconciliação conflituosa... Ou vocês estão com muitas dúvidas, né? Sentimentos assim de turbulência, dúvidas e tal... Sobre uma determinada situação... Então, vocês têm que pensar o seguinte... Como que vocês ficam quando... Como que o físico de vocês reage a uma situação que pode estar tentando retornar para a tua vida? Tá? Se a gente estiver falando de romance. O que mais? O sol... Ih, Libra! A gente tem um sol. Então, assim... Ou vai ficar muito claro que alguém que você está se relacionando... É muito importante para vocês... E vocês estão aptos a tomar uma decisão muito importante mais... Ou alguém do seu passado... Ou até mesmo essa pessoa... Tem uma coisa de distância... Tá? Geográfica, principalmente. Até mesmo profissional... Pode ser uma situação profissional aqui... É para vocês ou não... É como se fosse uma fase de teste... É como se fosse uma fase de teste... Que vocês vivenciaram... Agora, aqui pode ser... Também... Vocês encontram uma nova forma de renda... O que é uma nova forma de renda... Libra... Libra... Presta atenção no que eu vou falar... Em maio... Vai ficar muito claro... Tem essa tendência de uma pessoa retornar... Mas vai ficar muito claro... Se vocês vão aceitar essa pessoa de volta na vida de vocês... Para a maioria... A gente está falando de romance... Não precisa ser romance... Como a gente tem aquele buquê... Pode ser no meio social... Você encontre com essa pessoa... Porque eu não estou sentindo ainda uma energia de comunicação... O julgamento... Libra... O julgamento... Rainha de Paulo... Libra... Julgamento... Julgamento é uma carta que fala de uma situação ressurgindo... Estamos com o Mercúrio Retrógrino... Então assim... Tem a tendência com certeza... De alguém ressurgir nos seus caminhos aí... Tá? Mas... Tendo esse julgamento... Rainha de Paus... Dez de Copas... Rei de Ouro... Três de Copas... O Louco... Amor... Seis de Paus... Que muito bom... Tem uma definição... Tem uma definição... Olha... Agora eu estou pronto para fazer tal movimento com a pessoa... Agora eu estou... Me sinto forte o suficiente... Para mandar alguém embora da minha vida... Agora eu estou bem suficiente... Para começar um novo projeto de trabalho... Agora eu me sinto... Me sinto independente... Ou eu encontro uma solução a nível financeiro... Para fazer renda e sair de uma situação aqui... Sair de um aperto financeiro... Mas tudo vem com... Com essa questão de... De algo que já está sendo manifestado na sua vida... Então assim... Se você já está com algum projeto de trabalho... Algum projeto... Ou algo nesse sentido... Ou um relacionamento... A sua decisão... Vem a partir do sentimento que você tem por isso... Olha... Eu acho que esse relacionamento não dá mais... Aí surge algo novo... Ah... Eu acho que esse trabalho já deu o que tinha que dar... Só que aí você encontra uma renda nova... De fazer dinheiro... Então tem uma decisão aqui... Mas eu estou sentindo muito essa energia de alguns em dúvida... Se por exemplo... Num relacionamento... Se se mantém solteiros... Solteiros aqui... Ou se se mantém num relacionamento... Ou querem um relacionamento... Vocês estão muito em dúvida sobre isso... Esse julgamento com a rainha de paus... Dez de copas... Rei de ouro... Três de copas... Vamos ver aqui... Anjos e ancestrais... Anjos ancestrais... Anjos ancestrais... Por favor... O que mais? Anjos ancestrais... Libra... É como se em maio... Você tivesse a prova... A certeza de que é a pessoa... De que é o trabalho... De que é o caminho... De que realmente não dá... De que eu preciso fazer outra coisa... De que isso aqui não vai me trazer renda... De que eu preciso fazer outra coisa... De que... É como se fosse a confirmação... Gente... É a confirmação... Seja de alguém ressurgir... Ou de algo que você já está em andamento... Aí você decide... Ou encerrar... Ou continuar essa situação... Entendeu? Ai de copas... Ai de copas... Ai de copas... Por favor... Olha aí... A loba e primavera... Liberte sua natureza selvagem... Com a loba... Mais de copas... Tá... E primavera... Observe se as sementes crescerem... É gente... Aqui a gente está falando... De que... Na primavera passada... Ou se você está na primavera aí... Né... Se você está... Em outro hemisfério... O caçador... Detecte seus medos e desejos... Você sentisse o gosto da liberdade... Em alguma decisão que você tomou... Na primavera passada... Mesmo você sabendo... Você não sabendo... O que ia dar... A gente tem a lua... Não sei o que vai dar... Manda... Não faço a mínima ideia... Mas você sabe... Que vai dar em alguma coisa... Um projeto de trabalho... Um romance... Observe se as sementes crescerem... E a gente tem um as de copas... É como se nesse... Novo relacionamento... Nesse novo trabalho... Nesse novo caminho... Você não... Precisasse limitar o seu emocional... Detecte seus medos e desejos... E a lua... Anote... Mensagens intuitivas... O pai celestial... Confira no desconhecido... A lua ali... Novamente... Lua aqui... Novamente... Dois de espadas... Alguma coisa está fluindo muito bem... Mas tem algum preocupado... A mãe curandeira... A mãe curandeira... Honre seu conhecimento interior... Com dois de espadas... Libra... Eu estou visualizando aqui... Vocês sendo colocados... Numa situação... De escolha... Que vocês já tomaram em outras vidas... Então vamos supor que é um relacionamento amoroso... Essa decisão... Com essa mesma pessoa... Você já tomou em outras vidas... Com essa mesma pessoa... Esse trabalho... Eu sinto muito forte... Esse receio... De vocês... Iniciarem... Por isso que tem essa dúvida... Do que fazer... De iniciarem algo... E perderem... Toda a experiência que vocês... Mas vocês não vão perder nada aqui... Mais uma... O druida mantém a cabeça no lugar... E a gente tem um dois de espadas... Tinha saído um rei de paus... Um mago... Tinha saído uma combinação de magia ali... Alguns podem estar sendo afetados... Psicologicamente por magia... Não estão conseguindo... Ter uma visão clara... Do quanto esse novo... Pode te proporcionar... Isso pode vir de magia sim... Mas eu sinto que... Vai ficar muito claro... Para você de quem é a pessoa... De quem é o tra... De... Sabe? Vai ficar muito claro... O sol... E eu sinto que é positivo... Eu não estou sentindo que é assim... Ah... A pessoa... Então descobri que é a pessoa assim... Não... Não estou sentindo que é algo ruim não... O sol... Verão... Aprecie o júbilo e a luz... Olha isso aqui... E a gente tem um sol... A gente está falando... De que alguém... Possivelmente pode ter sido... Algum trabalho espiritual... Pode ter sido atingido por algum trabalho espiritual... Que afete... O processo criativo na área profissional... A donzela escudeira... Faça planos e concentre-se... Assuma o controle da sua autoridade... Mais uma... Bruxa branca... Seja a luz... Olha... Pessoal... Aqui está muito assim... Muito forte... Para que vocês reforcem a espiritualidade de vocês em maio... Tá? Porque... Não que algo vai acontecer em maio... A nível espiritual... Mas vocês estão transição... Vocês estão saindo de um período de magia... De feitiço... De energia ruim... De demanda... De ataque psíquico... Energético... De pesadelo... Sabe esse monte de... De energia estranha... Vocês estão saindo disso aqui... Porque vocês iniciaram algo na primavera passada... Faz as contas aí... Primavera... Tá? Ou conhecer alguém na primavera passada... Ou era final da primavera... Ou era início da primavera... Começaram um projeto de trabalho no início... Não sei... Mas tem alguma coisa referente à primavera... Nem que seja intencionalmente... Vocês intencionam... Ah, eu quero isso... Aí... Depois surgiu a situação... Tá? Mas a partir daí... Não sei... Não sei aqui... O que pode ser... Mas alguns... Acabaram ficando muito vulneráveis... Emocionalmente... Espiritualmente... Espiritualmente... E teve... Pra alguns... Teve realmente... Ataque de magia... Que assim... Demanda... E isso pode estar envolvendo a parte romântica... Amorosa... Sentimental... Olha isso aqui... Guardião do coração... Ame-se e permita ser amado... Libra... Olha essa carta... Libra... Existe sim... Um bloqueio... Tá? Eu tô até com dificuldade pra falar... Porque eu tô sentindo essa energia de tipo... Vem a mensagem... Vai embora... Vem... Vai embora... Eu tô sentindo isso aqui... Parece que ela não fica a mensagem... De tipo... Você não deve amar... Você não deve prosperar... Você não vai conseguir... Mas isso é uma coisa que você tá... Você tá... Ao mesmo tempo que você está se auto-manipulando... Você pode estar vendo coisas... Assistindo coisas... Ouvindo opiniões de algumas pessoas... Não sei... Tá? Que estão te desanimando de uma situação... Então tenta silenciar um pouquinho... E sentir... O que tá... O que tá sendo manifestado... A estrela ancestral... Olha isso aqui... Siga a voz da sua alma... Libra... Siga a voz da sua alma... O que que sua alma quer dizer aí... Nisso tudo... Independente do contexto... O sol... Desfrute do sucesso... Da felicidade... Ou seja... Se reconheça como uma pessoa que merece amar... Merece ser amado... E merece prosperar... Independente do que tenha intencionado pra você... Nove de ouro... Guardião... Guardiões da direção... Guardião da direção... Faça suas escolhas... Com nove de ouro... Aqui é uma escolha promissora... É uma escolha que vai dar muito certo... Tá? Mas cuidem da espiritualidade de vocês... Lugares que vocês frequentam... O que vocês consomem... Mentes de vocês... Não adianta tá... Se alimentando super bem... Mas só tá pensando coisa ruim... Não adianta... Então... Enfim... O pendurado... E um cavaleiro de copas... E o págino de copas... Perdão... Alguns aqui podem tomar essa decisão... De focar... Na área profissional... E não querer relacionamento... Pendurado... E um cavaleiro... E um... Enfim... Deixa eu tirar de novo... E um págino de copas... Pendurado... E um págino de copas... Ó... A montanha mantém-se firme... Exatamente... Eu tô sentindo uma energia de dificuldade aqui... Algum tipo de dificuldade... Espírito vulpino... Entendi... Entendi... O oráculo... Aguarde uma informação importante... E o espírito vulpino... Confie nos seus talentos em tempo de mudança... Libra... Aqui... Eu estou sentindo que tem um período de dificuldade... Pode ser dificuldade financeira... Uma fase... Dificuldade nas suas relações... Dificuldade de se aceitar como uma pessoa... Que você merece algo... Que você merece um relacionamento... Que você merece uma pessoa... Dificuldade... É uma questão de autoaceitação... Não é a situação que está ruim... A situação... Apenas... Tá? Para alguns... Mas é a dificuldade de você aceitar... Que você merece algo muito específico aqui... E para a maioria... Envolve romance e finanças... Só que... Se você quiser... Tiver que optar... Em tomar uma decisão... Deixar alguém de lado... Deixar um... Sei lá... Mudar... Não sei... Você precisa... Realmente fazer isso... Isso por você... Não pense... Na outra pessoa... Enfim... Quem está ao teu redor... Lógico... A gente não está falando de filhos... Por exemplo... Tá? Porque aqui você está passando por uma reestruturação... Em todos os sentidos... Mas isso aqui é realmente uma fase... Mais uma... O ancião... Valendo os padrões ancestrais... Exato... Você precisa sair de onde você está... Não só de onde você está... Mas a ideia que você guardou para você... Né... Sobre todos... Os conceitos que você criou... Sobre... Sobre trabalho... Romance e tal... Que demanda tempo... Você está num processo de transformação... Não sinto que você tem que desistir... Tá? Você pode dar um tempo... Mas desistir não... E para alguns... Envolve o profissional... Dar um tempo... Dispersar um pouco essa energia do que você está fazendo... E fazer uma outra coisa... E quando é romance... Não ficar pressionando muito... Para algo acontecer... Que já está fluindo... Uma dinâmica diferente... Que está acontecendo aqui... Certo? Libra... É isso que eu tenho para vocês... Em breve tem mais vídeos aqui no canal... Beijo!